Esse é o vídeo do sítio que eu vou fazer, do Sr. Marlon, né, o nome dele, né, eu senti especificamente com o Gorila, chamado Gorila, a capital do Gorila sítio, meu nome é Cicuia e a minha região é de 1672, tá, 1878, meu nome é Gorila Murcho e Marlon e tô com algum caso de matéria, né, tá, claro, esqueci de falar, minha aparição dele é do 186 de março de 164, que é o Ronald T.Bake, né, e pro Bunman Bane, né, ele, né, por causa de uma tagada, ele se tornou nações do sítio pessoal, o coloque do sítio sendo encargado e fica com o ciúme de tomar, faz com que o sítio seja pegou uma explosão, que ele sai com o sítio só pelo cérebro, supervive, não é por causa do cérebro de um corpo de robô, mal arresgado do sítio, por causa do cérebro que tá se tornando, ele não viu no cérebro, então eles vão ter, né, eles vão ter a humanidade do mal, que vai ter a um inimigo, né, da fatoria do destino, né, vai ser uma equipe vilã, né, da patrulha, depois vai ter o DC, né, o nosso, o DC, tá, essa é a Gorila aqui, foi se alimentado, eu vi um experimento com o que diz de Nova York, ele é nome que até é chamado Ernst, comentava o seu direito, com ele como um amigo e eu seu assistente, quando ocorreu uma explosão no seu laboratório, a ministra ficou novamente queimada, queimada e mágica, ele salvou sua vida e preservou seu cérebro, por ele ficar desconfiado dos humanos, Maia levou o mal a atacar os humanos que lhes culpavam a situação, um direct Scorpion, onde recebeu um nível óptico, cibernético, para queimada e pudesse ser do Agil, um básico, unidade de equipes especiais, Mag, Siren, que toca mal, os dois concordou de um jogador assim, desse, tá, então, em 2016, né, na Rebirth, eles vão ficar na atuação de Nova York, fisiciada, né, nós vamos ficar na atuação fisiciada de Nova York, não tem onda de vilão, né, o Queen vai abisonar o cérebro e ele, tá, então, valei, galera, é quase a mesma coisa do índice do cérebro, né, só que é umas coisas meio diferentes, né, Bodeza, habilidade da lei, tem força superhumana, durabilidade, velocidade, agilidade, reflexo e inteligência, olfato abrimado, masticia e masteia e arma de fogo, tá, em jogo também, ele vai inserir uma animação jovem titãs, né, embaixo tem uma vida de bolt, justiça jovem, DC Land Show, jovens de organização, patroa do destino e, é, jogos da DC Universe Online e Lego DC se supervivente, então, é isso, galera, ele já foi lançado, né, em figuras de ações, tá, teve uma DC Universe, acho que foi só isso, que foi lançado, acho que foi mais na época, né, é, 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 mas galera, é isso, é, se ligar um pouquinho ainda, então, tchau. E aí E aí E aí